No meu lado delirante Tem sempre um anjo vadio Andando de trás pra diante Bebando feito uma porta Proclamando aos sete ventos Que o mundo não tem saída Dizendo que não suporta essa vida No meu lado burocrata Tem sempre um pobre diabo De paletó e gravata Em pleno verão carioca Que às vezes perde a cabeça E canta choroso eterno Quero que você Me aqueça nesse inverno No meu lado delinquente Tem sempre um tipo valente Que tem um olhar muito louco E desafia o futuro E ama o cheiro da rua Costuma andar na avenida No lado escuro onde a vida continua Na 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 Na-da-da-da... Obrigada.